Bom, agora a prova está na sua reta final, a prova do líder de resistência, a gente tem apenas a Bia e o Davi na prova, o Matheus justiu agora há pouco, então eles estão ali e tal, só que o Davi está tendo uma tendência a fazer algo que o Tadeu falou que não era para fazer e como não é a primeira vez que ele está fazendo, ele tomou uma atenção ali da direção, tomou um aviso, o Big Boys entrou em ação ali para dar um alerta nele ali, ok? Então a gente vai ver esse momento, se inscreva no canal, a gente vai falar um pouquinho também sobre como essa prova está desenrolando, não esquece do like, do joinha, é importante, e a sua inscrição também, colabora com a gente aqui, participe com a gente no comentário, tá bom? Bora ver então o momento aqui em que ele leva um aviso, ele não tinha entendido ali o recado e tudo mais, mas a Bia entendeu e passou ali para ele que ele falou que não tinha entendido, ele já fez isso algumas vezes durante a prova, não teve aviso da direção, mas os próprios participantes ali alertaram ele de que não era para fazer aquilo que o Tadeu já tinha informado que não era para fazer, né? Enfim, mas tudo certo, ele já tirou a mão, ele já entendeu, isso não é caso de eliminação da prova, tá? Antes que já chegue alguém aqui falando, Tadeu tinha falado isso mais na questão de segurança, entendeu? Então assim, era para evitar, entende? Então é mais um quesito de segurança, não que isso aí cause a eliminação do participante da prova, e a gente sabe que em prova de resistência tem sempre o lance da direção estar checando, né? Não é tipo assim, ah, fez um negócio errado, tá eliminado, nem sempre assim, só se for algo muito bem avisado, mas tipo ali, igual sentar, se sentar tá eliminado, igual foi avisado lá, mas coisinhas assim que dá para ver e tal, tem sempre um aviso antes de qualquer coisa, qualquer atitude tomada, né? Enfim, a gente segue acompanhando, vamos ver quem vai ser o líder, Beatriz ou Davi, deixa aqui nos comentários.